Cartões amarelos e um cartão vermelho para o zagueiro Serginho do São Caetano no finalzinho do primeiro tempo. Com um jogador a mais em campo, o São Paulo partiu para o ataque no segundo tempo, mas não conseguiu furar a retranca do azulão. No chute de Vélber, Silvio Luiz fez grande defesa. Grafite de cabeça errou o alvo. E Fábio Santos também chutou para fora. O São Caetano só se arriscava nos contra-ataques. Com um jogador a menos em campo, o empate no final teve sabor de vitória. Apesar do São Caetano agora ser o décimo quarto colocado. O São Paulo ganhou um ponto, mas nenhuma posição na tabela. Pelo menos o time continua em quarto lugar entre aqueles que estariam classificados para Libertadores do ano que vem. A torcida não gostou do desempenho do time. Ao final do jogo, pediu a contratação de reforços e pediu raça aos jogadores. Para o zagueiro uruguaio Lugano, o que falta na verdade não é raça, e sim qualidade ao time. Quando um time, como o São Caetano, se fecha atrás e procura fazer um gol e não encontra situações, é porque você carece, hoje careceu de qualidade.